Fala comigo, rapaziada. Você também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, tamo indo aqui ver a situação que tá a nossa trolhosa, nossa caminhonete diesel do canal. Por quê, mano? Porque tô querendo ela de volta, tô querendo usar ela, tá ligado? E eu não aguento mais vocês me pedirem e me perguntarem a respeito dela, mano. Tipo, muitas vezes esse dia tem gente reclamando que a gente abandonou a trolhosa. Não, mano, a gente não abandonou a trolhosa. Mas é que tá fazendo, né, mano? Tipo, tem umas coisas que demoram. Mas tem um motivo especial do porquê ela está demorando. Vocês vão ver, velho. O Tiglózinho quase foi dessa pra melhor, mano. Bicho, teve um BO, rapaziada. Vou deixar ele contar pra vocês, pra vocês entenderem. Mas eu tô falando isso aqui só pra vocês verem, mano, que projeto muitas vezes não depende só da gente, né, mano? Depende de serviço de terceiro, depende de peças e depende às vezes da boa saúde do cara que tá fazendo. E às vezes o terceiro depende de terceiro. É, não, o bagulho é louco, mano. Mas eu também tô afim, eu vim aqui mais do que eu também tô afim de ver como que tá ficando a nossa caminhonete, tá ligado? E a gente tá chegando aqui, ó, onde o Tigló combinou com a gente se encontrar. E eu vou passar as atualizações pra vocês de como que tá ficando a trolhozeira, fechou? Olha lá, molecada, a braba tá ali. Nossa, a bicha tá ficando bonita, hein, rapaziada. Você tá maluco, velho. Mano, esse vidrinho atrás, interiço, mudou a caminhonete, mano. Ficou muito mais bonita. Tigló zeira. Tá vivo, meu querido? Ó, graças a Deus, velho. Mano do céu, que susto, caramba, hein, velho. O que aconteceu ser, mano? Caralho, sumiu, velho. Ficou foda, mano. Fiquei cinco dias na UTI lá. Cinco dias? Na UTI. Na UTI. Não, eu tô falando pra rapazes aqui que os caras ficam roubando dos projetos, não sei o que, que o projeto não anda e tal. Eu falei, quase que nós perde o cara que tá fazendo o projeto, mano. Aqui nem perde o Tigló zeira, mano. Fala, eu fui louco, hein. O que aconteceu, ó? Graças a Deus, fartei pela segunda vez. Infartou pela segunda vez? Não acredito, mano. Você tava de boa? De boa, tava lá no barracão meu. Ah. Fui lá, mano, de repente, a dor apertou de novo e pau. Peito? Peito. A dor do caralho. Coloquei cinco molas. Cinco molas? Tá, pega. Vai rebaixado ou é granona? Coloquei reforçado, pagou e tal. É, cinco molas. Rapaziada do céu, mano. Eu te gozei naquele que falou que ele infartou, eu não botei fé. Na verdade, sou mulher que falou nem que você tinha infartado, mano. É, tava um monte de gente ligando, mano. Ele liga dali, liga daqui. Eu tava no TI, eu fiquei sem telefone. Quase foi. E você foi dirigindo no CC mesmo? Eu mesmo. Você sentiu dor e montou? Sentiu, mutei. Tava bem meu filho, 13 anos, o Davizinho lá. Meti em marcha aqui. Meti em marcha e gastei três minutos no meu barracão lá. E ó. Mano, quase não é perto de Chapeleiro, rapaziada. Não é perto de Chapeleiro, mano. Nossa, valeu, mano. Ó certo aí. Então assim, não podia nem... Tem que andar meio de boa, né? Não fazer força aí durante os 20 dias. Meio que... É. Andar pode andar aí. Nossa, você imagina, velho? Eu te digo, ó, você não vai me morrer antes de montar esse painel, hein? Eu não sei montar o painel, velho. Falando sério. Imagina. Não vai me morrer. Você vai buscar o centro de ver. Não vai me morrer. Não vai me morrer antes de montar o painel, mano. Deixa pelo menos um jeito ali. Vai dar mal, vai. Sacanagem, né, moleque? Ô, Carlinhos, olha o que eu tô vendo ali. Sem que, rapaz, tá rapidão. A gente não vai ver o pezinho roxo. Olha que coisa linda, mano. De corrida. De corrida. Turbão, ó. Que top, mano. Tigozeira, fala pra nós aí. Como é que tá o estado dela? Eu vim aqui mais pra dar notícia, porque a rapazada tá me cobrando, né? Eles querem saber a respeito do projeto e tudo mais. Passa pra nós aparecer aí. Eles tá mesmo, né? Até lá no meu, lá eles tão... Não, mas na verdade, galera, o que tá acontecendo aqui é o seguinte. É que o Tigo é chato, mano. Porque todo mundo que vê a merda do painel, fala assim, Mano, não tem problema, tá tudo certo, tá filé. E ele, não, quero deixar o bagulho mais top ainda. Sabe o que ia acontecer lá, Fosso? O bagulho ia estourar na tua mão. Ah, é... Tipo, mais pra frente você fala, né? Estourar, não ia demorar. Ah, tá, entendi. Entendeu? Ia estourar. Por quê? O painel em cima, naquela parte do trincado que a gente conversou, que eu falei, você acha que já foi mexido? O cara fez alguma coisa. Ele tá muito podre. Entendi. Onde você mexe ali, mexe aqui, na hora que ele tá prontinho, que eu deixo ele prontinho, cara. Aí eu falo, deixa no sol pra ver se ele vai reagir a alguma coisa. Ele começa a estourar a bolha. Entendi. Aí na hora que você mexe no prástico assim, ó. Tá mole. Só vê o prástico estralando. Estralando é resumir, ele tá quebrando. Aham. Então se eu colocar, ele vai quebrar, mano. Então nós estamos fazendo o possível pra não morrer o painel. Eu fiz três vezes aquele painel. Sim. Ou seja, tá demorando porque tá querendo deixar o negócio topzera, entendeu, rapaziada? Não é que a gente desistiu do projeto nem nada. É igual o Golf MK3, mano. Muita gente falou assim, ah, você começa a fazer os bagulho e você não termina. Você começou o Golf MK3 e desistiu. Eu não desisti, mano. O carro tá com o Marcelo fazendo elétrica que eu posso fazer. Eu não posso fazer nada. Exatamente. Não tem jeito, você fica preso sobre... Não tem jeito, né? É pedido os outros pra você fazer muita coisa, né? E às vezes você... E outra. Não é que você tá enrolando, você tá querendo fazer um negócio top, entendeu? É igual vai pedir uma peça, aí demora um pouco ali. Demora aqui é normal, né? Dá uma continuidade e tal. Então, aí depois aconteceu mal uns negocinhos. Eu falo, ah, vou terminar a preta. Que como nós estamos esperando peça aqui. Aham. Vou terminar a preta. Depois você volta. Aí eu já pego e volto pra cá. Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu trouxe pra cá pra nós já fazer o esquema da bandeja. Aham. Pra nós já... Pra nós já... Você pode ver que eu negativei ela aqui, certo? Aham. Certo. Então, você vai querer que ela chegue aqui. É. Vai chegar no meio. Dá uma baixadinha aí. Ela vai chegar aqui. Certo? Aham. Então, aqui eu já negativei. O João já tá tirando a bandeja. Vou tirar a bandeja pra mim e levar isso aqui pra dentro. Um pouquinho mais pra dentro. É. Os embleminhas que eu achei. Achou? Você achou os embleminhas? É. Quarenta real cada um. Ali premia escrito GMC. Sim. Top. Top. Ah, os embleminhas também eu pedi uns embleminhas da China. Mas beleza. Já, 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 já. Pediu. Você pediu. Já era. Não, mas já era. Ó, molecada aqui, fio, ó. Vocês podem ver, ó. A Frentona já foi toda reformada, ó. O para-choque pintado bonitinho, o painel frontal pintado bonitinho. A gente conseguiu aqui as borrachinhas que estavam faltando, mano. Essas coisinhas. Esses detalhezinhos aqui, ó. Tipo essa borrachinha aqui dentro. Mano, isso aqui é tudo coisinha cara e não acha fácil, entendeu, rapaziada? É um negócio que não acha fácil. Ali por dentro. Forração. Ó, forração tudo novinha, tudo bonitinha. Entendeu? Ela tá suja, ó, coxinha, né? Ela tá suja por quê? Porque ela tava guardada e como ela tava parada, ela tá suja. Tá não. Né? Igual aqui tá desmontada. Ó, viu? Ó, vocês podem ver aqui, rapaziada, ó. Por dentro aqui. Por dentro aqui ela tá toda desmontada. Mas você vê que ela tá no voando. A caminete tá... Tem qualidade, entendeu? Só tá esperando o Tigó finalizar aquela questão do painel pra ele arrumar o... Arrumar o que tem que ser arrumado. Mas, mano, ó. Ó o carpe, ó os detalhezinhos aqui, rapaziada, ó. Tudo bonitinho que o Tigó fez, entendeu? É... Ó, aqui o... Como é que fala? Desliga esse anhaco aqui. Não é, desliga não. Aguenta o barulho aí, rapaziada. O... O isolamento térmico aqui, mano, ó. Tá ficando top, entendeu? O único problema aqui só, mano, é realmente o cara tá fazendo morrer e deixar... Não, a lanterna é o... A lanterna, o... Vai vir a outra. Vai vir a outra lanterninha. A lanterna americana. O cara ficou de arrumar pra mim. A grade. A grade tá pintado já? Ah, cara, eu vou ser bem sincero. Não... Não ficou do meu gosto, não. Mas eu vou refazer, ó. Ah, isso aí é com você. Você que manda. Você que manda, tio. Não deixa comigo. Não vou nem mostrar. Não, você que manda. E aí, rapaz, eu já pedi o emblema do Chevrolet atrás. Mano, essa caminhonete vai ficar muito legal. O Tigó, ele tava se recuperando. A gente fez essa brincadeira aqui, pelo amor do cara. Nosso brother aqui, ele tava se recuperando do infarto que ele sofreu, mano. O cara sofreu um infarto, rapaziada. E agora vai voltar com força total no nosso projeto aí. Pra gente ver a bichona rodando. É... Que eu preciso, né, mano. Eu preciso de um... Que nem agora, hoje mesmo, vou ter que fazer uma correria. Vou ter que ir lá na fronteira pegar uma caminhonete. Então eu preciso de uma caminhonete pra gente levar pra lá as coisas, trazer pra cá e tudo mais, né, mano. E tem um bagunzinho diesel pra dar um rolê de vez em quando, porque é massa, mano. É massa demais. Isso aí, tio Alzeira. Já tá lá já? Você viu lá, meu novo barracão. Eu não fui lá ainda, mano. Eu vou ter que ir lá conhecer. Vou ter que ir lá conhecer. Reprovisor tá lá. Essa semana eu já começo a pegar. Soltar aqui pra você. O esquema aqui é fazer o quê? Eu tava falando pro Carlito. Então vamos arrumar a altura dela. Depois se você quiser fazer, sei lá, levar, fazer polimento até eu fazer o negócio, dá certinho, né? Tá. É, deixa lá pros caras polir os vidros também, né? Deixar o bloco. Tá vendo aqui, galera? Se vocês forem ver o vidro, ele tá meio riscadinho. Ó, não liga. Então a gente já leva no MCC, os caras já pulam os vidros. Já pulam esse vidro de trás aqui também, vai ficar bem filézinho. Porque a gente... Tá com isso o filme isso aqui, não tá não? Tá com isso o filme isso aqui? Essa aqui tá com isso o filme. Tá com isso o filme, galera. A gente tem que arrancar esse filme traseiro aí. E os caras polir também. Nossa, mano. Vai ficar maravilhosa, velho. Eu não sei vocês, mas eu acho muito bonito esse vidro inteiro. É uma coisa que eu fazia questão de querer ter na minha, entendeu? É que ela tá suja, né? É, tá sujando. Na hora que a polícia aqui vai lançar um brilho... Aí ela vai realçar essa caminhonete. Não, mano. Dá um voto de confiança aí, rapaziada. Que logo, logo ela tá de volta. Fechou o mercado? Já arrumou o projeto, né, meu? Agora voltou. Agora não vai dar continuidade, mas a galera tava perguntando. Já arrumou as molas do chapeleiro. A minha eu calcei aqui com pressão agora. Parei até de fumar, mano. É mesmo? Sério? Na marra. E a vontade? Não, não sei se vai ficar do... Ah, mas ajuda, né? O cigarro ajuda, né? Sabe o que aconteceu? Dói muito, Tico? O infarto dói demais? A dor terrível. Dói demais. É igual aquela dor de peido. Quando você tá segurando o peito, você dá aquela ponta. É, vai olhar isso aí. É maneiro, é ruim, mano. Parece que dá uma facada, né? Eu não tenho sentido sentido aquela vida. Jesus livre, mano. Mas agora ela vai voltar esse projeto aí. Vai ficar da hora. Top. O ar tá ligado ali praticamente. Depende do coletor agora. Nossa, é verdade. Meu filho tá ar-condicionado, Fih. Oh, isso era o maluco que nós sofria com essa caminhonete, mano. Não, isso é fenômeno. A gente nem andava com ela. Nem andava por causa de... Hoje mesmo, pra andar com ela, nós ia morrer, véi. Isso aqui é o uso das mangueiras do ar aqui, ó. Aqui só falta o quê? Esmangueiramento. O radiador da frente já tá comprado ali, que você comprou, tá novinho. Meu, falta o coletor aqui. Eu vou desenrolar. Eu vou desenrolar agora, assim, já. Deixa eu falar um negócio pra vocês, rapaziada. Antes de mais nada, mano, já se inscreva no canal do Tigó aí. O Tigó tá com esses projetos que ele faz, entendeu? Bastante caminhonete, galera que curte esse conteúdo aqui, ó. Vou deixar pra vocês o canal do Tigó aqui na descrição. Dá uma força lá, mano. Deixa um like. O cara que quase vocês não tem mais o Tigó, viu? Dá uma força pra ele lá. Ele tá soltando vídeo direto lá no canal dele. Tigózeira, isso aí, mano. Então, tá na sua resposta aí. Agora, se os caras que for cobrar, eles vão cobrar você lá no seu canal. Não, fechou. Demora. É comigo, é. Então, tamo junto, molecada. Espero que vocês estejam ansiosos pra ver esse caminhonete tanto quanto eu. Imagina, imagina o Tigó foi buscar ela na MCC Estética. O bagulho, porque, ó, tá foscona, rapaziada. Imagina o bagulho puxado no brilho mesmo, os vidros, tudo coisa mais linda do mundo. As lanternas, filé, os emblemas, tudo certinho. Meu Deus, o caminhonete vai ficar lindo demais, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou pra vocês, rapaziada. Fui. Tchau. 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 Tchau.